A Casa da Construção, na Zona Norte de Caicó, oferece uma variedade de produtos como rações para cães e gatos, coleiras e ainda rações para pássaros, produtos agrícolas, cama, mesa e banho, fechaduras, pias, portas e janelas. Acessórios para o seu banheiro ficar mais bonito. Dispomos ainda de ferramentas diversas, mesas e cadeiras plásticas e muito mais. Casa da Construção, onde a qualidade faz a diferença. Informações do fone 849-9804-6670. A loja fica na rua Dr. Rui Maris, bairro de Boa Passagem, próximo à Lotérica. Faça já uma visita.